Oi, oi, oi Maravilhosa ela, linda, sim senhor Maravilhosa, vô, né, linda, sim senhor Ela, ao invés de empurrar, ela puxa a porta lá Exatamente, ela é maravilhosa Vai lá, pidão, se ajudar Puxa lá, puxa lá, puxa lá Puxa lá, puxa lá Vem cá, vem cá, vem cá Toma, Lourdes, vem cá, me dá um beijo, sua linda Vem cá, maravilhosa Deliciosa, deliciosa Gostosa, gostosa Você é gostosa Dá uma voltinha pra eu ver Dá uma voltinha Olha, olha só Não, não tô Eu tô sendo muito sincero com a senhora Muito sincero com a senhora Não gosto de brincar a ele, já fui gostoso demais Eu era jovem, meu Deus do céu Onde eu passava, os homens ficavam malucos Assoviavam pra senhora O quê? O amor de Deus, era um tal de Onde eu passava, era uma loucura É uma doideira, né, é doideira E pode falar uma coisa e eu adorava É mesmo? Eu não é, vos passava pelas obras E os padrinhos É gostosa Maravilhosa Qual que eu falava com as palavras mais assim Um pouquinho forte De baixo calão também não dá Mas quando me chamavam cá de gostosa De maravilhosa Aí eu gostava De delicioso Por exemplo, agora eu passo nas obras, olha Ninguém nem olhou pra mim Mas é porque hoje em dia a galera tem celular E fica se distraindo muito, dona Lourdes Ah, vai distraindo, é verdade Fala a verdade, estou cá Já ultrapassado Fiquei velha As pelancas aqui Não ficou velha É que não fiquei aqui Que é me agradar E tem que querer o quê? Que eu te peguei a pensão do meu ofenado, é? Pelo amor de Deus É agora, para não dar a mente É por isso que eu falo As meninas que ficam aí Ah, ela mexeu comigo Me chamou de cara gostosa Tem que me manter respeito Mas eu adorava Você gostava Eu adorava O teu ego, né Ele é A autoestima Eu nem olhava por três Eu pensava de salto alto assim Na verdade era tamanco, né? Sim, sim Simplesmente mesmo, lá em Portugal É mesmo? Esta mancão que eu A minha avó que a construía Olha, menina Esta mancão que era uma Baitola de salto Desse tamanho aqui Era essa mesmo Que eu tacava na cabeça do meu ofenado E o bumbum Rebitadinho, né? Rebitado Coisa mais linda E era a mão E deixa eu te perguntar Hoje eu acho que não mais, né? Pela idade avançada, enfim Tá, e te vendo? Começo a me elogiar Agora a idade avançada Ah, vá pra cá, policia Pela questão dos amé Mas deixa eu perguntar, dona Lourdes A senhora já tomou rola? Não, peraí Deixa eu contextualizar Não, peraí Rola é vinho É um vinho Não tem o vinho periquita? Tem também o rola É um vinho português, dona Lourdes Tem um sommelier aqui Que falou sobre isso Peraí Ouve só Entre rola e periquita Fala que segue o cara dos vinhos Em todas as redes sociais Peraí, peraí De novo, peraí Rola ou periquita? O que você prefere? Como eu sou um sommelier super moderno, versátil e desafrescalhado Eu gosto dos dois Às vezes eu prefiro rola E às vezes eu prefiro periquita Vai depender muito do momento Os dois são vinhos portugueses Rola é feito com as uvas Toriga Nacional, Toriga Franca e Tinta Roriz Já o periquita é feito com as uvas Castelão, Toriga Nacional e Toriga Franca E ele tem esse nome exatamente por conta da uva Castelão Que em Portugal também é conhecida como periquita Já o rola eu não sei porque tem esse nome Agora quando alguém te perguntar como é que você sabe O cara dos vinhos que falou aqui Mas tá A senhora já experimentou esse vinho, dona Lúcia? E ela falou que porquê ter feito com as uvas, é verdade? E a minha foi feita com papai e mamãe E a verdade Mas já tomei Eu vinha que a minha cabeça estava cá Que eu esqueci disso há muitos anos no Brasil E aqui nós temos os vinhos, é cara, pá Mas nunca achei a verdade Quando eu era mais moço eu tomei muita rola Sabia? E há um vinho gostoso É incorpável, dona Lúcia? E encorpado Eu nunca experimentei não, me fala Nunca experimentar Eu tenho um amigo de Portugal Já passaram as férias na minha casa Vou pedir pra trazer no mínimo umas quatro rola pra você Você tomaria? Eu tomaria E eu vou trazer um litro pra você Se ele quiser, ele passa lá em casa Ou eu vou na casa dele pra tomar rola? Não, papai Se convidarem, a gente vai lavar rola na tua casa? Quer tomar rola? Pode ser, pode ser Pronto, eu vou levar umas duas garrafas De bebemos rola pra cacete Fica muito louco, né, Donald? Ah, vamos nos embebedar de rola E eu quero ficar Eu quero ir pro hospital Tomar uma injeção de glicose De bebemos Totalmente E bebemos De tanto tomar rola Bom dia, CJ Tudo bem? Não, é o Big Smoke Bom dia, Big Smoke A Big Smoke, hein? Na verdade, é um grande cigarro Bom, Donaldinho Então, fica o convite aí A hora que a senhora quiser Ó, o pessoal tá falando Se a senhora já tomou mais de 70 safras de rola, né? Na verdade, posso quer dizer Eu tomo mais de 70 Posso quer dizer E era um vinho pra frio Que eu tinha na minha adega É mesmo Ora, papai Eu tinha no mínimo umas 200 garrafas de rola É mesmo Na verdade E eu tinha da rola menor é grande Eu tinha de 30 mil E eu só vinha um normal de um litro também, não é? Que doideio Eu tinha uma rola encorpada Desta tamanho era grossa Desta é a garrafa Não, e ela é mesmo Ela é encorpada Eu gritava E meu marido perguntava E meu funcionário perguntava E aí, Lourdes, vai tomar qual? E eu falava Não, traz a pequena Traz o rolão Que era Apolônio Ih, já vê essa velha chata Impressionante Bom, então tá aí, gente Vamos lá Vamos na casa da dona Lourdes Enquanto você ver as mensagens Vou mostrar pra você O que eu tenho aqui na minha No meu celular Na minha foto de capa Ô, mostra pra mim, dona Lourdes Mostra pra mim Mostra pra mim sua foto de capa O Lobão disse que encontrou a senhora Dona Lourdes Na 25 de março Comprando muamba Diz que deu uma vontade De agarrar você Você estava muito gostosa Sim, mas cara Eu gosto de dar uma volta Na 25 de março Ali pela paladeira Porto Geral E eu vou na galeria Fajé E eu gosto de comprar muamba Ela tem bastante loja de bijuteria E eu gosto de esses brincos Cá para mim Olha o meu brinco Lindo, viu? Nem parece bijuteria Não, parece Por isso que eu digo E eu vou comprar Ai, eu tenho uma amiga Na minha querida Dona Maria E ela usa uns brincos Ai, porque o meu brinco É de brilhante Ai, eu fui lá na Vivara Comprar o É, Baca Ganhou porque levou o Vara Não, não É isso mesmo Tem razão O pessoal tá dando receita Aqui pra fazer com esse vinho É legal fazer espanhola Com rola É, ela joga leite condensado, né? E ela não sabia A verdade Não sabia No Brasil Minhas amigas Porque cá nós não tomamos A Amalia Em Portugal Tomaram vinho Aqui as amigas Vamos tomar um chá da tarde Foi aqui tomar chá da tarde Que tomar vinho E aí eu fiz O vinho da tarde Na minha casa E eu chamava as amigas E havia umas 10 amigas brasileiras E eu tenho uma amiga de Portugal Também vinha todas em casa Tomar rola É verdade É verdade É verdade É um vinho bom no céu É mais delicioso Bom demais, hein? É, rola não é tanta ira É, dona Luz Vou mostrar pra você o que eu tenho Vai falar, vai Ó, dona Luz É, a dona Luz já falou Toma esse vinho Toma esse vinho todo dia Um abraço Obrigado pela mensagem Bom dia, Tadeu Emerson Obrigado por serem Esses profissionais magníficos Trazendo alegria e bom humor Nas nossas manhãs Ah, onde? Ó, velho Um abraço pra você, viu Meu querido Paulinho Obrigado pela mensagem Onde o que, Pidão? É, capra Falando, enviai E ela vem aqui do nar E arronda E fica cá, tu é Seu maninho louvado O pessoal Tá lembrando de quando Comia brusqueta com a dona Dona Luz Saudades É o Anderson De Presidente Prudente Já como é a brusqueta Que a senhora O Anderson Ou a dona Luz Diz Como é o quem? Brusqueta Desculpa, não ouvi direito É, brusqueta A minha? É, é É, ué Eu sou uma das maiores Fazedoras de brusquetes Que eu tenho E eu vendia Sabia quando tinha adolescência É mesmo Ah, rapá Mamãe Fabiado Luz Vá venderem as brusquetas De mamãe Aí a mamãe Fez umas brusquetas Mais levidosas Eu aprendi com a mamãe Olha aí Onde eu vou trazer Uma brusqueta Que eu vou trazer Deu água na boca Mostra o seu celular Quero ver o que a senhora tem E a capa do meu celular? Quero ver a capa do seu celular Como é que chama É a foto de abertura Quando abre? É o Alpeper, né? O foto de bloqueio, né? Do celular Ela tem uma Bel Ferreira, cara Ela é maravilhosa Nossa senhora ama ele, né? Ai, ela é bonita E se ele te convidasse? Eu dava Não, peraí, né? Peraí, cara Deixa ele no terminal Deixa ele no terminal? Nossa, está rápido Eu ia perguntar Se ele te convidasse Pra tomar vinho Sei lá, um vinho rola Não, não, não E a lógica Eu ia E a rola E eu levaria pra quinta O vinho Um beijo, dona Landa Gente, beijo, tchau Quero café Quero café